Bom dia, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer esse pezinho de porco aqui, ó, tá? Pezinho de porco e joelho de porco ensopadinho com batata e cenoura. Aí eu vou mostrando passo a passo para vocês. Aqui na panela eu já tenho o óleo, um pouco de alho e colorau. Aí agora eu vou colocar essas carnes aqui dentro, aqui, ó. Eu já salguei elas já. Por isso eu não coloquei nem tanto alho, não, porque o meu alho já é temperado com sal. Se não, pode acontecer de ficar muito saudado. E sempre fica o sal ainda na carne. Aí eu vou mexer bem aqui, depois eu mostro para vocês. Aqui eu tô deixando ele refogar bem. Eu coloquei também um pouquinho de pimenta-do-reino e noz-moscada. Aí quando eu for colocar a água, eu mostro para vocês. Olha só, pessoal, olha aqui, ó, tá cozinhando a própria água dele. Olha só quanta água ele soltou. Aí depois que secar essa água, é que eu vou colocar uma outra água para ele cozinhar. Aí só depois eu vou colocar os legumes. Tô fazendo um anguzinho ali também, ó, porque eu quero comer ele com um angu. Olha só, pessoal, ele já tá aqui, ó, fritando já, aquela água já secou. Aí agora eu vou colocar água para ele poder cozinhar. Meus legumes tá aqui, ó. Tô picando ele já, ó, cenoura e batatinha. Aí agora eu vou colocar água nele para ele poder cozinhar. Aí depois eu coloco os legumes. Olha só, pessoal, já tá... Pega um garfo aqui para mim, Laura. Pega o que garfão para mim ali. Olha só, já tá cozidinho já. Deixa eu abaixar o fogo aqui. Olha, tá tudo cozidinho. Olha, tá quase soltando dos ossos já, ó. Já tá soltando já, ó. Aí agora eu vou acrescentar aqui os legumes que eu falei. A cenoura e a batatinha. Tudo em pedaço grande. Aí agora eu vou tampar a panela. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho até os legumes ficarem macios. E aí eu venho mostrar para vocês. Olha só, pessoal, minha comida já tá pronta, meu almoço. Olha só. Tá tudo aqui, ó. Já cozinhou tudo. A carne. Aí tem pé de porco e mocotó. O joelho do porco com batatinha e cenoura. Aqui é meu arroz fresquinho também, que eu fiz. Agora é mesmo, tá soltinho. Aqui o angu. Me deu vontade de comer pé de porco, joelho de porco com angu. E aqui um pouco de giló também me deu vontade de comer junto. Aí agora eu vou fazer meu pratinho e vou mostrar para vocês. Olha só, pessoal, meu prato já tá pronto, olha. Aí agora eu vou experimentar um pouquinho de cada um, para vocês verem. Aqui, ó. Tá macinho, ó. Soltando do osso, viu? Esse aqui é o pé, pé de porco. Esse aqui é o joelho. Também tá macinho, ó. Ó. Tá macinho também. Aí eu vou experimentar um pouquinho de cada um aqui. Para vocês verem. Angu. Tem arroz também, mas eu não quero arroz, não. Hum. Então, a delícia. E esse pé aqui, esse joelho, é daquele que eu salguei, que eu gravei o vídeo para vocês verem. Aí, se vocês gostarem desse vídeo, se inscrevam no meu canal. Dá um joinhinho. E faça comentário, se vocês quiserem fazer, que eu respondo. Então, é uma delícia. Muito obrigado. Vocês todos. Fiquem com Deus.